Oi gente, o trem caiu aqui. Não, não caiu não. Não, não caiu aqui pra ver o final. Ah, nem, Tânia, olha o que você vê. Não, não caiu aqui pra ver o final. A gente tá na segunda parte da live, tá? Compartilhando de novo, é isso aí, gente, compartilha de novo. Marta Vilela, oi. Alda Freitas, ó, a gente tá na segunda parte da live, tá? Suzana, boa tarde. Eu liguei o ventilador, porque tá calor. Então, compartilha de novo aí, gente. Só que enquanto... Ó, vou mostrando aqui como que ficou o efeito, tá vendo? Ele tirando com o rolinho, fica todo riscadinho, ó. Oi, Fernando. Compartilha aí de novo, Fernando. Aqui, gente, o que eu fiz? Eu passei a tinta, como o ventilador tá ligado, e a tinta seca, né? Mas é assim, ó, é passar a tinta e vir com o rolinho riscando. Aí vocês vão vir com ele riscando até... fazer o tanto que quiser. Então, passa a tinta. É bom passar com o gel pra amatizar, pra não secar tão rápido, tá? Mas aqui eu passei sem o gel mesmo. Passou a tinta, que vem com o rolinho limpo riscando. Então, risca pra cá, depois risca cruzado. Vai riscar a tinta até retirar o tanto que quer retirar, viu? E ela fica toda riscadinha assim, ó. E como eu tinha passado o berinjela de fundo, tá vendo? Os risquinhos vão ficar no tom do fundo. Ó. Vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Fica todo riscadinho, ó. Então, tem duas maneiras de passar o rolinho. Você pinta, vem aqui no pratinho, carrega ele e passa, ou você passa a tinta e vem com ele limpo e retira. Eu acho que ele travou bem nessa hora que eu tava fazendo, né? Vocês nem chegou a ver eu fazendo, não. Não foi? Fica diferente, né, Tânia? Eu acho que vocês nem chegou a ver eu fazer, não. Mas é isso. É passar a tinta e vir riscando ele. E risca várias vezes, gente. Até fazer o tanto que quiser, tá? Oi, Rumulti, boa tarde. Ruti, a gente tá na segunda parte da live, tá? E depois você vê a primeira parte, essa é a segunda. Aí, ó. Terminou, bota ele na água. Aí depois, pra lavar, eu pego o escovo de lavar roupa e passo a escova nele pra limpar, tá? Oi, Denise Busso, boa tarde. Denise, eu tô na segunda parte da live, tá? Tem a primeira parte e a segunda. Aí depois você olha lá a primeira. Mas olha como que fica, gente. Deixa eu secar. Vou tentar andar mais rápido, então, pra não travar de novo, viu, gente? Eranice, eu passei a tinta com o pincel, aí eu peguei aquele rolo e vim riscando ele na tinta molhada. É rolinho efeito jeans. Isso, compartilha de novo, gente, porque é a segunda parte. Oi, Lúcia. Ó, seca bem sequinho. Ó, seca bem sequinho. Mônica voltou. É isso aí. Vamos voltar aos pouquinhos aí, gente. Soprador é melhor que ventilador? Que ventilador é. Mas o secador e o soprador, os dois são bons pra secar. A diferença é que o soprador seca mais rápido. Obrigada, meninas. Compartilha de novo. Tá passeando com o ventilador, é pra ajudar a secar. Não, o ventilador é quando eu tô sentindo calor. Eranice, aqui, ó. Eu passei a tinta, peguei o rolinho e você vai vir riscando o rolinho na tinta, tá? Aí você vem riscando ele. Você risca num sentido, aí depois você risca cruzado. Você vai riscar nos dois sentidos. Aí você vai passar o rolinho aqui até riscar a quantidade que você quer. Se você quiser que risca bem pouquinho, risca menos. Se quiser que fique bem riscado, igual o meu ficou bem riscadinho, aí você passa mais. Então basta passar a tinta com o pincel e riscar com o rolinho, tá? Essa é uma das maneiras. Deu pra entender, né, gente? Deixa eu posicionar o rolinho aqui pra cá. Aí eu vou voltar aqui na minha tampa. Deixa eu estar limpinho aqui. Deu uma sujadinha ali. Isso aí, meninas. Vão voltando. Chama o povo lá de volta. Eu passei duas camadas aqui na tampa, só que ela ficou bem sujadinha. Eu vou retocar, tá? Obrigada, Regina. Obrigada, Regina. Só vou passar mais uma camadinha pra retocar onde sujou, viu? Tá? Saliza, lisinho mesmo, sem efeito nenhum. Tá? Tá? Ai, obrigada, Ana, Nisse. Deu pra entender, né? Aqui eu não usei o gel pra matizar, mas pode colocar, viu? Que aí o gel retarda a secagem e fica mais fácil de trabalhar. Aí lembra da frase que a gente pintou? Vou colocar uma frase aqui na tampa, ó. Só que eu precisava fazer o retoque dela primeiro antes de colar, né? Mas eu só vou mostrar, faço o retoque, depois eu colo e mostro. O pessoal tá voltando aí uns pouquinhos. Ai, Mariana, e é bonito, né? Assim, são tons neutros, né? Não são aqueles tons, assim, bem coloridões. Eu usei só dois tons pro berinjelho e camussa e vai ficar um efeito bonito. Ó, só pintei lisinho, tá vendo? Pra ficar bem pintadinho. Ar quente. O soprador, ele só tem ar quente. Aí o secador tem ar frio e ar quente. Pode ser qualquer um dos dois. Mas o soprador, ele só tem ar quente, viu? Ele não tem ar frio, não. Gente, aí essa frase, eu vou colar ela aqui, ó. A frase vai ficar colada do lado de dentro da tampa. Faça mais o que te faz feliz. A frase vai ficar colada aqui. Só que aí, antes de eu colar essa frase aqui, eu preciso fazer o retoque dos cantos. Lembra que eu falei? Aqui eu preciso pegar um pincel bem pequenininho e pintar de marrom pra fazer o acabamento aqui, ó. Pra ele não ficar manchado as laterais. Aqui por dentro, ó, tá vendo que sujou bastante aqui de clarinho, ó. Eu vou vir com um pincel pequeno e vou pintar toda a borda de marrom. Porque o queimadinho do laser já é marrom, né? Então a gente vem e faz esse acabamento com a tinta marrom. Então antes de colar, eu preciso fazer isso. Como isso aqui demora demais, eu não vou fazer agora. Aí eu vou fazer depois, vou pintar tudo bonitinho. Aí eu vou colar ela aqui. Aí eu vou fazer uma decoração por dentro com algumas flores, né? Eu vou escolher as flores que eu acho que combina. Tem que ver se eu tenho flor que combina aqui do tom. Olha, essa combina. Vou colocar umas rosinhas aqui, ó. Aí eu vou passar verniz, né? Aí eu vou vir e vou colocar umas rosinhas aqui, ó. Posso colocar duas de cá e uma de cá. Tá vendo? Aí eu vou decorar depois. Olha que lindo, gente, esse tom de rosa. É, eu passo a goma laca indiana, aí eu só passo a base branca se eu for pintar com tinta clara. Oi, Fernanda. Se eu for pintar com tinta clara. Se eu for pintar com tinta escura, aí eu passo direto depois a goma laca. Aqui, ó, eu passei a goma laca e vim com essa tinta direta. Eu não passei base aqui, não. Do lado de fora, eu passei a base porque eu ia fazer um esponjado, viu? Então, Erani, se toda vez passou a goma laca, você só passa a base se for tinta clara. Se for tinta escura, não precisa de passar a base. Obrigada, Mariana. Nossa, olha essa aqui, gente, que lindo esse tom. Aí eu acho que eu vou colocar essas duas, vou colocar essa clarinha aqui pra dar uma quebradinha. Aí eu acho que eu vou colocar... Vou colocar outro modelo sem ser rosa, tá? Gente, essas flores sou eu que faço. Quem tiver interesse pode me chamar, viu? Olha esse modelo que lindo, gente. Toda fechadinha. Olha essa aqui da flor escalope. Aí eu vou escolher algumas flores e vou colocar aqui, tá? Quem tiver interesse nas flores pode me procurar. Eu faço vários tamanhos diferentes, modelos diferentes. Olha essa, que linda. Olha essa rendada. Aí eu vou escolher algumas cores aqui, alguns modelinhos e vou colocar, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês depois que tiver pronto na foto que eu vou colocar. Mas o que eu vou fazer aqui é isso. Só contornar de marrom, colar, bater verniz spray e colar as flores aqui em volta, viu? Agora aqui, meu papel, ele tem uma borboleta. Aí eu fiz uma borboleta também. Peguei uma borboleta escura. Depois que eu passo a verniz, né? Que eu vou bater spray, eu vou pegar a borboleta e vou colar essa borboleta sobre essa aqui, gente. Olha que lindo. Vai ficar um 3D, porque essa borboleta é maior. Essa aqui já é menor. Só que eu vou colocar essa menor em cima dela e ela vai ficar um 3D. Deixa eu já colar essa aqui pra vocês verem. Porque depois eu bato spray nela também. Oi, Mercedes! Vou colar essa aqui pra vocês verem que depois eu bato verniz, não tem problema bater em cima dela não, tá? Cola instantânea. Olha que lindo que ficou, gente. Então ficou tipo um 3D a borboleta, tá vendo? A borboleta grande do papel e a que eu colei agora. Olha que legal que ficou. Ah, olha de lado assim que dá pra ver, olha. É lindo, né, Anjo? Esse papel é maravilhoso. Gente, ficou bacana a borboleta, né? E aqui eu vou deixar levantadinho, ó, né? Que foi onde que eu furei com o furador. Então aqui tá levantado. Aqui tá a renda de biscuit, olha, que a gente colou a renda de biscuit. Aí eu dei uma machadinha nela. E aqui no papel tem um colar de pérolas, tá vendo? Tem um colar de pérolas. Eu vou pegar a pérola e vou usar a número 6 aqui que vai dar certo. Eu vou pegar a pérola número 6 e vou colar a pérola, uma pérola em cima de cada pérolazinha dessa. Ó, em cima de cada pérola eu vou colar uma pérolazinha. Então eu vou fazer o contorno de pérola aqui e aqui. Então ele vai ficar todo com meia pérola. Só que pra mim fazer isso primeiro eu preciso passar o verniz, né? Porque se eu bater verniz em cima das pérolas eu vou fosquear elas. Deixa eu só fazer aqui, ó, pra vocês verem como que vai ficar. Gente, já muda, né? A cara. Regina, não é um azul. Esse tom é um tom berinjela. Ele é um roxo bem suave, tá? Mas no celular parece mesmo que é um azul. Olha com as pérolas, gente. O jeito que já levanta, tá vendo? Olha que lindo. Já levanta, né? Já dá um ar mais, né? Só que antes de eu colar as pérolas, primeiro eu preciso bater o verniz. Aí eu vou colar aqui e vou colar aqui, tá? Só pra vocês verem como que vai fazer, como que ia ficar. E aqui no miolinho tem essa tinta dimensional glitter, tá vendo? Que é aquela toda com glitter. Eu vou fazer o miolo da flor com ela. Deixa eu desencoquei aqui que ele sempre entope. Eu vou vir aqui, ó, no miolinho da minha flor e vou vir fazendo isso aqui, ó. Vou dar batidinhas. Se ele resolver sair, eu vou dar batidinhas. Pera aí, deixa eu desentupir direito. Kátia, eu usei esse modelo aqui, ó. Eu não tenho a referência dele, que esse aqui já é um furador, foi um dos primeiros furador que eu comprei e eu joguei fora. Mas aí eu posto foto dele, tá? Junto com a peça. que aí vocês olham pela foto, mas eu não tenho a referência. Mas foi esse aqui que eu usei. Entope, né, o trenzinho aqui. Olha, eu só vou dando batidas aqui, gente. O trenco quer desentupir, não. Eranice, é um papel preto. Esse papel que eu usei pra fazer era um papel preto com textura. Eu acho que esse glitter meu tá velho por isso, ele deve até é duro. Se não quer sair pelo bico, sai pelo pauzinho, né, gente? Ai, ai. Aqui, ó. Eu vou vir colocar esse glitter aqui no miolinho dessa flor, ó. Tô dando pra ver, né? Tô pegando com palitinho porque meu negócio não tá duro, gente. E vou dando leves batidinhas aqui, ó. Olha como que já muda, tá vendo? Roberta voltou, compartilhei a segunda parte da live, viu? Nossa, gente, meu 30 aí é duro mesmo, por isso que não tá saindo. Olha, então eu vou bater ele aqui no miolinho da flor pra incrementar mais esse papel. Deu pra ver o glitter? Tá travando de novo, né, gente? Então vai ficar assim. E aí é que depois, ó, vou colocar as pérolas, vou colocar aqui, acho que eu vou colocar umas pérolazinhas em cada miolinho aqui, ó. Aí eu vou decorar, eu vou colocar no pérola onde eu achar que vai caber pérola, viu, gente? O que eu gosto eu acho que fica bonito. Ai, caiu tudo. Ficou linda, né? Então, eu vou fazer o acabamento dela e posto a foto pra vocês, tá? Meu relevo transparente acabou, mas eu vou comprar outro e talvez eu coloque o relevo transparente na flor inteira. Relevo transparente eu já cheguei a usar, ele fica tipo um vitrificado, vocês lembram? Que a gente passa o relevo e ele fica tipo um vidrinho. Fica bem bonito também, mas o meu acabou. Meu rolinho tava secando aqui, gente. Deixa eu só mandar ela aqui. A divisória, ó, pra quem não tinha visto. Eu pintei de camurça e bati o extenso da opa com o berinjelo. Ai, tá faltando os pezinhos que eu tô esquecendo, gente. Ó. Aqui, ó, depois que eu passar o verniz, eu vou vir e fazer uma luz seca com a parceria decente aqui, ó. Na bordinha da caixa, tá vendo? E eu vou colocar esses pezinhos de resina que são lindos. Gente, tá travando demais pra mim. Deixa eu só mostrar os pezinhos e eu vou encerrar, tá? Olha esses pezinhos de resina que coisa mais linda, gente. Olha que diferente. Tá vendo? Essas resinas aqui são lá da Cirene Sena, viu? Olha que lindo. Ficou lindo a divisória, né? Olha, gente, que lindo que ficou esse pezinho. Aí eu vou pintar ele de berinjela e vou colar ele aqui. Olha com o pé, gente. Que coisa mais linda que vai ficar. Aí eu vou pintar o pezinho e vou colar. Aí eu vou passar a verniz em cima do papel normalmente. Aí depois eu vou vir com as pérolasinhas aqui, ó, em cima de cada negocinho. Aí a decoração a gente vai incrementando a gosto, né? E a gente vai colocando que a gente acha que fica legal. Mas aí o pezinho eu vou colocar. E por dentro vai a frase. Deixa eu mostrar as divisórias de novo pra quem não viu. As divisórias já estão envernizadas. Tá travando aqui pra mim. Gente, vocês gostaram? Aí depois de prontinho eu posto a foto pronta pra vocês, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado do, né, do modelo, do papel. Então aqui eu usei papel da Litoarte. Eu usei esse modelo aqui do papel da Litoarte. O que sobrou da tampa eu fiz as duas laterais frente e trás. E as duas laterais menores eu usei, né, o outro papel que é o SD469 que é esse aqui, ó, que é o joguinho desse da tampa. Os dois da Litoarte, tá? E cores de tinta eu usei somente duas. camurça e berinjela. Só essas duas que eu usei, né, e o fundo branco que foi a base. E só, gente, então assim, pouco material, né, só duas cores de tinta, base, a goma laca, dois papéis, a renda de biscuit que eu coloquei aqui também. Então, assim, usou pouca coisa, né, o extenso da Opa que eu bati na lateral, na divisória. o fundo, né, que a gente fez com o rolinho do falso jeans. E só os furadores, né, que eu usei esses dois modelos de furadores aqui, ó, esse maior que eu fiz a tampa e esse menor que eu fiz a parte de baixo. Aí eu vou postar a foto deles lá pra vocês que eu não tenho referência, gente. E o extenso que eu usei foi esse aqui, ó, nas divisórias. Opa, 921. É facinho, Eranice. Deixa eu pintar um aqui pra você ver. Pera aí, deixa eu colocar a caixa aqui. Não tem dificuldade, viu? Vou pintar rapidinho aqui pra você ver. Ó, vou molhar o pincel e vou pintar com a berinjela. Deixa eu pintar só um, que aí você vê, depois eu pinto os outros e a gente... Ó, vou pegar o pezinho de resina, vou abrir lá com o pincel, vou vir passando a tinta normal, ó. Não tem segredo, tá? Ai, obrigada, que chique! Ó, normalmente pezinho de resina, quando eu vou fazer pé, aplique de resina, eu gosto de pintar e limpar ele pra dar um efeito. Viu, Eranice? Mas se você quiser deixar ele só pintadinho, pode. Se quiser deixar só assim, ó. Eu gosto de pegar um paninho de malha e eu umideço a malha, isso aqui não é malha, mas eu vou usar ele, tá? O pano de prato. E venho aqui, ó, limpando um pouco da tinta, que aí a gente cria um efeito. Eu passo a tinta e limpo ela pra ele ficar manchadinho assim, ó, eu acho que fica bem bonito. Oi, Francineite, tudo bem? Ó, aí eu limpo ele, tá vendo? Aí eu pinto o fundo também do mesmo jeito. Ó, pinta o fundo também e dou uma limpadinha nela. Ele vai ficar manchadinho, tá? Sequei, vou bater verniz do mesmo jeito, viu? Deu pra entender, Anice, ó? Tanto pode pintar lisinho e deixar pintadinho, ou pode pintar e passar um pano limpando, tá? Vou lhe sentar na live correta, por quê? Porque eu tô correndo, eu tô com medo de cair de novo. Então vai ficar assim, ó. Eu tô com medo da live travar de novo. Aí vai ficar três partes, pensa. Gente, vocês gostaram? Deu pra entender direitinho, não teve, assim, dificuldade técnica, não teve nada, né? Mas, assim, ficou com efeito bonito. Marlene, fica bem legal, eu adoro pintar resina desse jeito, né? Você pode deixar ela pintada chapada, ou pega uma malha, molha a malha e limpa. Então sempre vai ficar com efeito assim, ó, esbranquiçado, sabe? Fica bem bonito. E depois pode vir com a parte, como eu vou usar ilindecente, que é essa aqui, ó, que é aquela pastinha prata, um branco metálico, aí eu vou passar a pastinha nela também. Aí vai ficar com um brilho a mais, entendeu? Aí eu vou colar ele e lembrando, colar resina, sempre a gente pega cola branca, eu vou pôr cola branca aqui e vou pegar a tech bond e colocar junto. Então eu vou colar com as duas colas ao mesmo tempo, cola branca e tech bond. Vou pingar aqui e vou colar lá no pezinho pra ele não soltar, viu? porque a resina no caso é só colada, né? É um pezinho, Regina. Ó, ela é os pezinhos, tá? Olha que pezinho diferente, gente. Olha que pezinho diferente, tá? Esse pezinho é lá da Sirlene Sena. Lembrando que a Sirlene Sena tá com frete grátis, acima de R$80,00 pra todo o Brasil, viu? Então vocês olham lá, tem essa resina e vários outros modelos lá, viu? Depois que eu colar, eu mostro pra vocês prontinha. Eu tô com medo de cair de novo, tá travando. Gente, é isso aí, tá? Muito obrigada pra quem ficou. Desculpa, né, a live ter travado, mas na internet a gente não manda, né? E tá esse tempo de chuva mesmo, não tem como. Vai cair mesmo. Oi, Raquel, tudo bem? Nossa, é lindo esse pezinho, né? Ele é bem diferente. Eu não tinha visto dele ainda também, olha, é tipo um leque, né? Anja, eu acho que com silicone não vai segurar bem, não vai ficar tão firme. Aí eu colo, nossa, minha cola branca tá aberta, eu colo com cola branca e tecbond juntas. Por que que acontece? A tecbond vai firmar o pezinho ali na hora e a cola branca vai ter o tempo de cura, então vai ficar um pé firme. Se você colar só com a tecbond, a tecbond resseca e ele pode soltar também. Então a gente fala, ah, eu vou colar só com tecbond. Não cola só com tecbond porque vai ressecar e vai soltar. Então cola com a cola branca mais a tecbond juntas, viu? Gente, assim que eu terminar eu posto a foto pronta, viu, da peça. Ai, obrigada, amiga, que bom que deu pra você ficar, viu? Obrigada mesmo, obrigada a todo mundo, gente. Mais uma vez, desculpa ter caído, tá travado, mas é, o tempo tá feio no Brasil inteiro, tá chovendo, né, tá, aqui também tá bem nublado, choveu bastante, então a internet não presta nem com sol, quanto mais com chuva, né? Isso é Brasil, então. Mas é isso aí. Beijo, meninas, muito obrigado. Quem não compartilhou, compartilha aí. Curtam a minha página, Nayar, essa menininha linda e maravilhosa, magra, curtam a página Nayar, se inscrevam no canal no YouTube, Nayara Tatiane, Nayara com Y, vai lá no canal no YouTube, se inscreva, ativa o sininho, que lá tem todas as lives, então fica mais fácil quem quiser procurar as lives, procurar no YouTube, que lá só tem live, então vai lá no canal no YouTube, se inscreve, Nayara Tatiane, e curtam a página, viu, gente? E se o Face continuar travando desse jeito, vai ser o que as meninas falaram, vai ter que passar a fazer a live no YouTube, e lá no YouTube eu não tenho muita gente, então vocês correm lá pro YouTube, viu, gente? Correm lá pro YouTube. Aqui no Face tem 5 mil amigos, lá no YouTube tem mil, então vai lá pro YouTube, curta, se inscreva no canal, porque se o Face continuar travando assim, a gente passa a fazer as lives pelo YouTube, que fica melhor, tá? E lembrando dos parceiros, a Cirena é da Oriana Reis, procura a Oriana, os papéis, a resina, os pezinhos, tudo da Cirena e Sena, que tá com promoção de frete grátis pro Brasil inteiro, então entram lá no Face dela, Cirena e Sena, e olham os produtos dela lá, porque compensa, viu, gente? Só de não pagar frete, já valeu a pena, né? Beijo, meninas, se travando de novo, até sexta-feira que vem, tá? E compartilha a live. Isso, ó, o pessoal que já tá lá no YouTube, obrigada, viu? Compartilha aí, meninas. Beijo, até sexta-feira que vem, gente. Tchau! 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 Tchau!